Como isolar paredes interiores com rolos de isolamento? Nível de dificuldade, dois martelos. O isolamento interior será feito com lã de vidro, um excelente isolante térmico e com boa relação qualidade-preço. A lã de vidro será coberta com placas de gesso para o refletimento interno. Estas podem ser padrão ou hidro, dependendo da divisão. Irá precisar de rolos de lã de vidro, fita especial para uniões de lã de vidro, placas de gesso cartonado, parafusos para placas de gesso cartonado, perfis, estruturas metálicas, suportes intermediários, fita resiliente e tapetes de fixação. Basta ter um metro, um lápis, uma régua, um nível de bolha, um x-ato, um fio para traçar, uma cunha de placa de alavanca, um perfurador, uma broca para cimento, um martelo e um alicate de corte. Certifique-se de usar calçado de segurança. Coloque a régua e o nível de bolha sobre a caixelharia e assinal a primeira marca no chão. Meça a espessura da caixelharia e marque a partir da primeira marca. Em seguida, coloque a placa de gesso cartonado para traçar a última marca, que serve como base para fixar o perfil. Repita estas operações para as outras caixelharias. Traça a linha para instalação com o fio para traçar. Posicione a régua e nivele verticalmente na marca do solo para projetar a marca para o teto usando um nível de bolha. Faça o mesmo na outra extremidade e trace a linha da marcação no teto com um fio para traçar. Fixe a estrutura metálica horizontal até meio da parede ou até 1,35 metros se os tetos forem altos. Certifique-se de que as fixações estão nas juntas se a parede for feita de material oco e fixe a estrutura metálica em intervalos de 25 cm usando tapetes de fixação. Cole a fita resiliente sob os perfis de piso e teto. Disponha os perfis nas marcações. Perfura a cada 50 cm usando o perfurador. Posicione os tapetes e em seguida bata-os. Repita as operações no teto fixando os perfis usando parafusos para placas de gesso cartonado. Fixe os suportes intermediários em intervalos regulares de 60 cm usando tapetes de fixação. Na presença de uma janela, comece a 10 cm da caixelharia. Meça a altura da superfície a ser isolada. Do chão ao teto, edicione 2 cm. Posicione o painel de lante vidro previamente cortado de acordo com a medição anterior, tendo o cuidado de o empurrar bem nos suportes intermédios e de o prender atrás dos perfis. Recorte a ponta dos suportes para não atrapalhar a colocação da estrutura. Meça a altura do chão até ao teto e marque essa medida na estrutura metálica. Corte a estrutura metálica no tamanho correto e em seguida posiciona nos perfis. Posicione o perfil de suporte intermediário na estrutura metálica e usando uma régua, ajuste e bloqueie. Meça o espaço entre as duas estruturas metálicas enquadrando a janela e depois corte outra para essa medida. Posicione os perfis de conexão e fixe a calha. Uma vez unida, aparafuse a calha na moldura da janela posicionando uma cunha para obter o intervalo adequado. Meça o espaço entre o chão e a janela e depois adicione 2 cm. Marque a medida no painel de lante vidro e corte antes de a posicionar. Repita o processo para completar o isolamento sobre a janela. Finalmente, fixe as conexões entre os painéis de lante vidro para garantir uma melhor qualidade de isolamento. Posicione os perfis do suporte intermediário e fixe as estruturas metálicas sempre com um intervalo de 60 cm e bloqueie. Repita a operação para o isolamento acima da janela para completar o enquadramento e depois o resto da parede. Coloque a placa. Ajuste-a ao longo do teto e da placa anteriores usando uma cunha de placa de alavanca e aparafuse as estruturas metálicas em intervalos regulares de 25 cm. Repita ao longo da parede. Aponte as medidas da última placa de gesso. Marque a medição na parte superior e inferior de uma placa. Usando um x-ato, desenhe a linha de corte e em seguida pressione suavemente ao longo desta linha para separar as duas partes cortadas. Instale a placa cortada com as dimensões corretas e a parafuse como os anteriores. Para a junção ao nível do ângulo, repita as medições de altura e largura. Faça o corte e coloque essa placa da mesma maneira. Uma vez fixadas as placas de gesso, precisa de assegurar a estanquidade após a colocação dos tecidos e dos betumes.